A banca já tá abrida desde as 13 horas da tarde, pra vender a balaxi tá sabor frangoesa, sabor menta, abacaxi e uva. Uva não, é abacaxi também, esqueci, peguei abacaxi no lugar de uva. Também banana fritada, batata fritada, o pacote não vem quase nada, vem cheio de ar, por 2,50. Por fato, alguma coisa que tem aqui dentro, né? Agora essa aqui é 4,50, mas aí já é configurada, vem cheio, banana fritada. É outro departamento, né? Bala de caramelo, sabor caramelo, 35 centavos, 3, aí configura o preço de outra forma, por 1 real, 3 por 1 real. Então quem quiser comprar aqui na banca, aproxeguem-se, isqueiro pra fazer fogo quente, 8 reais aqui na banca. Vai ficar abrida até as 21 horas da noite. Valeu!